A Fazenda Cachoeira fica na cidade de Itaberá, interior de São Paulo. A beleza dos jardins da sede impressiona, mas é no pasto que estão as belas matrizes da fazenda. O rebanho faz parte do programa de melhoramento genético Pint. O foco é precocidade, tanto sexual nas fêmeas como de acabamento de carcaça nos machos. A fazenda trabalha com cria e recria e hoje empreendo uma fêmea para a nossa região com 18 meses, entregando um macho com 13 arrobas com 20 meses em média. Estamos na época de parição. Quando chegam ao oitavo mês de gestação, as fêmeas são trazidas para piquetes maternidade perto do curral. Assim, logo que nascem, os bezerros já recebem os primeiros cuidados, como a cura de umbigo. Começamos a amarrar esse umbigo, literalmente, fechar essa entrada de doenças logo na primeira cura. Então, desde o momento que a gente começou a fechar essa entrada, na primeira cura com iodo, a gente já usa um cordão de sisal e já fecha essa entrada. Nós notamos que isso diminuiu drasticamente os problemas. Morte súbita zerou. E também diarreia, algum tipo de problema de articulação. Por quê? Porque a gente fechou a entrada logo na primeira hora de vida do animal. A fazenda Cachoeira também faz estação de monta invertida e os animais nascem durante o outono, onde há maior incidência de verminose na pastagem. Com isso, a partir dos dois meses de idade, os bezerros recebem uma primeira dose de Evol. E depois, a cada três meses, recebem uma nova dose, até completarem oito meses de idade, quando são desmamados. O Evol é composto por dois grandes endectocidas, que é a Ivermectina, a 0,8% e o Sufox Biobenazol, a 10%. A grande utilização do Evol é a gente fazer o controle, principalmente de parasitas internos. Ele tem uma ação bem completa, quando a gente fala em uma verificação dos animais. A ação dele é de uvicida, larvicida e adulticida. Além da ação dele de verminose, combater vermes gastro-testinais e pulmonares. A gente precisa desmamar pesado. Então, esse produto oferece para a gente isso, um bezerro literalmente limpo, e acaba refletindo em ganho de peso, na desmama. As matrizes também recebem um protocolo de vermifugação. Isso ajuda na melhora da condição de score corporal no período pós-parto. O Master LP, nós utilizamos para fazer o controle estratégico de parasitas externos e também de parasitas internos. Atuando, principalmente, no combate de berne e demais ectos e verminose intestinais. E a grande utilização dele, você consegue ter um desenvolvimento melhor dos animais, um desempenho melhor da matriz, principalmente no pós-parto. No pós-parto, a gente tem aí um grande desequilíbrio metabólico e imunológico do animal. O animal fica muito susceptível a diversos tipos de parasitose. No caso do Master, a gente está satisfeito. Um produto muito bom, que o nosso problema na região é berne, parasitas externos, e ele atende essa necessidade da gente. Então, a gente está contente com o produto. A gente faz quatro aplicações no ano e o gado está o ano todo limpo, sem parasitas externos e também internos. A parceria com a Orofino, há alguns anos já. Há mais de dez anos a gente usa o produto Orofino. A gente está satisfeito. Ele atende o que a fazenda procura hoje, que é qualidade no produto. É um produto que a gente pode confiar. É Itamar, esses resultados são conquistados em parceria com a equipe da fazenda, que participa sempre atenta dos treinamentos oferecidos pela Orofino. Porque o produto é bom, a gente já viu, mas a capacitação faz toda a diferença para o rebanho saudável. A parceria aqui já vai para dez anos de parceria de Orofino com a fazenda Cachoeira. A gente sempre faz as visitas mensais, leva conhecimento novo, treinamento, leva também o pessoal da fazenda para fazer treinamento no nosso CTC. Então, a gente preserva sempre esse bom relacionamento com o gerente da fazenda, com o proprietário e um ajudando o outro. Legenda Adriana Zanotto